Fala gente! Tô com o Simon, como é que você tá? Tô bem! E a mamãe dele? Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo! Bom, eles foram os ganhadores da promoção do Zappa pra conhecer o Authentic Games e já já ele vai conhecer, eles vão conhecer né, na verdade, o Authentic e ele vai mandar um recadinho pra esse canal aqui. Aí! Obrigado, vai lá! Opa, e aí mano? Tranquilo, velho? Beleza? E aí? E aí? Qual que é a sensação? Tá ansioso? Muito ansioso! Gente boa ele, né? Já já ele vai tirar foto com ele, exclusivo ali ó. Igual a gente falou na promoção. É ou não é mãe? Você gosta muito de jornalismo? E aí? Pra Deus, sabe? E aí, eu tenho aqui, como é que você tá? E aí galera? Ele foi o que ganhou a promoção, cara, pra te conhecer. Ah, que bacana! Lembra? Top, velho! Ó, o rio e a cor, velho! Sensacional! Eita! Eu acho que essa caneta não funciona bem no tecido, hein? Aê! Foi! Authentic! Beleza! Tchau, cara! É o Juntão, velho! Authentic! 11 milhões de inscritos, né? Eu fico muito feliz de ter toda essa galera acompanhando e eu tento sempre retribuir esse carinho que eles têm por mim. E também a ciência da responsabilidade que eu tenho, que são muitas crianças que me acompanham, então passar coisas boas pra elas. Você tem um carinho e uma preocupação muito grande também com essa faixa etária, né? Com toda essa galera, principalmente por serem menores, cara. Aê! Olha só, gente! Gostou? Aham! Muito! Muito! Valeu, Simon! Coloca seu canal no YouTube, fala pra galera! É, Simon Valenciano! Galera, se inscrevam aí no canal do Felipão, tamo junto e fiquem com Deus! Tchau!